E ninguém entende as lágrimas no rosto do palhaço Que perdeu sua dama na madrugada, tá solitário O Coringa louco entrou na mente da doutora gostosa O menor era o veneno e a mina virou venenosa E a vida bandida ela conheceu e se enfeitiçou No meio de toda maldade rolava um grande amor Entre a alequina que bolava o do baseado E o Coringa do lado dela sorriso estampado E cansada de tanta mancada e da vida errada A bandida se mudou e seguiu sua caminhada E o Coringa até tentou, mas sabia não tinha volta E o sorriso se fechou e domina toda a revolta E ninguém entende as lágrimas no rosto do palhaço Que perdeu sua dama na madrugada e hoje tá solitário O Coringa louco entrou na mente da doutora gostosa O menor era o veneno e a mina virou venenosa E o-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do lisa-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-